Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui é o Devaster, e eu estou aqui hoje com o controle Stickbox do John William. O John me encontrou aí pelo WhatsApp, entrou em contato comigo e pediu para me confeccionar para ele um controle com os botões retos. Então está aqui, coloquei os botões em linha reta para ele, é um padrão que está acostumado aí, e esse é o Stickbox. Então está confeccionado com o tema do Coffee 13, aqui atrás nós temos a entrada para o headset, então você pode colocar o headset aqui e falar no chat, tranquilo, e também ouvir o som do jogo. E aqui nós temos a entrada USB para recarregar o controle, esse controle é wireless, ele pode recarregar, ele pode usar o cabo para sincronizar no Play 4, também no Play 3, ele pode usar esse cabo também para sincronizar com o Android, e no PC se não tiver Bluetooth. Então está aqui o controle confeccionado, e aí o joguinho do Coffee aqui atrás, para estar fazendo uma pequena demonstração. Teste não, porque já testei, com o controle totalmente. Aqui ó, diagonais sem chance nenhuma de errar, não tem nenhum delay, não tem nenhum dead zone, qualquer movimento que quiser aqui, deixa eu colocar aqui na tela aqui, para mostrar. Ajudar os ataques aqui. Não estou mostrando como, peraí, 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 peraí. Ajudar os principais, isso. Não os ataques nem precisa não. Ó, ó. Centro de abaná, abaná, abaná. Pode ver que nenhuma vez que encostei que ele errou. É, ó. A configuração correta aí que eu fiz. Porque agora eu errei. Bom, galera, é isso aí. Agradeço ao João aí pela compra aí, pela confiança. Para vocês que não conhecem o modelo do Stickbox, está aqui, é o modelo mais fino, mais largo, no estilo competition mesmo. Aqui nós estamos utilizando peças do padrão americano, tanto os botões de acrílico quanto o comando. E aqui na lateral nós temos aqui o option, nós temos aqui o PS, aqui o shelly e aqui o botão de auxílio que é o L3. Então é isso aí galera, muito obrigado. Aquele abraço, vocês que acompanham o meu canal, tem divulgado o meu trabalho aí. E eu tenho atendido várias pessoas aí. Agradeço a vocês que compraram comigo, os clientes. Agradeço as pessoas que, por algum motivo ainda não compraram, mas acompanham o canal. Ajuda a compartilhar. E dar like aí nos meus vídeos aí. E conhecendo também a minha página do Face. Mas é isso aí galera, aquele abraço. Muito obrigado, valeu!